... na área de esportes, com outro grande ex-secretário municipal de esportes, lazer e recriação da cidade de São Paulo, o Tony Moreno, que é membro do Conselho Nacional de Esportes. Também foi presidente da Associação dos Clubs Explodivos Sociais e Tribunais da cidade de São Paulo. Também membro do Conselho Superior Interclubs da Confederação Brasileira de Clubs. Tony Moreno. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Queria agradecer o convite de Valdore para participar deste excelente seminário. E nós todos sabemos que você vai ser prefeito de São Paulo. Então, eu sou engenheiro, sou bem-adjetivo. Você vai ser o nosso prefeito de São Paulo. Eu vou fazer uma parte mais técnica para toda a parte política, já foi falada com muita competência por todos. Então, eu vou tentar ir direto nesse assunto da economia criativa no esporte. O esporte é uma das maiores ferramentas de desenvolvimento e inclusão social, da prática da cidadania, mas é pouco utilizada. é associado mais com treinamento, competição, competição e vacina. Agora, eu pergunto para vocês aqui presentes, quem não quer que seus filhos e netos pratiquem atividades fortes. Praticar atividades físicas junto com os filhos é uma forma de estimular as crianças a se movimentarem desde cedo e de aprofundar as relações de família. O esporte cria objetivos, promove vida saudável, faz amigos, aprende a ganhar e perder, exige disciplina, trabalha em equipe, pontualidade, assuridade e principalmente afasta das drogas. É uma aula prática de respeito, coragem, estratégia e superação. Envolve cultura e saúde. A cidade de São Paulo possui aproximadamente 45 cursos de escola e 101 CDCs. O curso de escola foi uma criação do Walter Felma, que eu tive a honra de substituir, uma competência muito grande do Walter, que permitiu na cidade de São Paulo, em diversas regiões, nós teremos a condição de fornecer esporte. Para todas as idades e Walter, infelizmente, esse projeto vem se definhando. São áreas grandes que todos os senhores devem conhecer e de boa localização, mas nem sempre são bem aproveitadas. Esses equipamentos precisam ser mais utilizados e de uma maneira incentivados é criando aulas, torneios, campeonatos e dias especiais. No momento que os locais esportivos forem ativados com projetos bem basados e com recursos, teremos a participação de todas as gerações. Importante é criar torneios, campeonatos, exercícios das escolas públicas, as instituições sociais, centros comunitários e subprefeituras. Com certeza, novos talentos serão descobertos e caminhados para centros olímpicos, que nós queríamos desenvolver 400 olímpicos não tão sofisticados na região norte, sul, leste e oeste da cidade, para formação e desenvolvimento de autocontendimento. E depois esses atletas iriam para os clubes e outros centros de formação. Só lembro de ir apoiada no Parque das Bicicletas e na rede toda, só para vocês terem uma ideia, na penúltima, no penúltimo jogo sul-americanos, o primeiro lugar de atletas fornecido foi o esporte por pinhentos, que eu tive a honra de presidir. O segundo foi o Flamengo. O terceiro foi a Prefeitura Municipal de São Paulo, computando as medalhas de ouro. E a maioria das medalhas de ouro foram lá no Jogô, lá no Jorge Bruna, lá em Santo Amaro, onde foram desenvolvidos. São aspectos que ninguém sabe. Mas, no momento, nós precisamos que a comunidade, a gente interaja com a sua comunidade e ela dê o que ela quer, para esses poderes que existem no local. Então, agora vamos para o nosso efetivo assunto, que é o esportamento e desenvolvimento pessoal, ele contribui para o desenvolvimento econômico. Esse potencial é resultado da criação, elaboração e confecção de produtos esportivos, eventos esportivos, ofertas, serviços e a mídia. Como fazer isso? Como fazer isso? A Prefeitura, junto com a iniciativa privada, fará toda a infraestrutura necessária para a prática do esporte. Envolver a comunidade é o mais fundamental. Unir as lideranças, os centros comunitários, ONGs, representantes do comércio e das indústrias locais, escolas, para juntos levantarem as reais necessidades de seu barco. Nesse encontro, nesses encontros, resultarão propostas que incentivarão a economia local, oportunidade de geração de rendas e empregos. Temos que ser criativos. Os recursos necessários poderão vir da Lei de Incentivo ao Esporte Municipal, que já foi aprovada em 2013 e em que as empresas destinam parte do IPTU e ISS para projetos aprovados. E as empresas que têm interesse em todas as regiões de São Paulo, como supermercados, padarias, farmácias e outras, podem dirigir esse recurso desde que seja aprovado pela Secretaria. Em consequência, diversas atividades criativas surgirão, tais como confecção de uniformes, materiais esportivos, tecnologia, alimentação, brindes, enfim. Diversos serviços como limpeza, segurança, fisioterapia e atividades de economia. O crescimento das atividades com o tempo desenvolverão as criatividades econômicas plenamente. Só para dar um exemplo para vocês, eu não sei se tem alguém aqui da Menino Matarazzo? Não, só para dar um exemplo, a Ana Rosa tinha uma OS lá no Menino Matarazzo, e nós tivemos a oportunidade de visitar um campo de futebol, uma quadra do lado, onde mil crianças participaram de atividades esportivas. Toda a comunidade se envolveu de tal forma, eu não sei para o pequeno, mas só para ter ideia, ter ideia, se a comunidade participar, o que acontece? Todos eles reformaram, pintaram, colocaram massa em todas as paredes de suas casas, revitalizaram os muros e pintaram as suas casas. Ou seja, você pode criar no local atividades, tanto na área de manutenção, limpeza, e que as pessoas possam participar. E, finalmente, eu queria dizer que a comunidade passa a tomar conta desses aparelhos esportivos, e com oportunidades em função das necessidades. É necessário aproveitar as oportunidades e ter vontade, determinação. Temos que ter criatividade. Acelera essa mão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Moreno.